Vamos agora começar a coleção da lista de exercício que contempla o assunto movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, essa lista foi entregue para vocês de sala de aula. Quero corrigir todos os exercícios com vocês um por um para te auxiliar no teu desenvolvimento. Ok? Vamos começar pelo exercício número 1. Está escrito assim, é dado o movimento cuja função horária é S igual a 13 menos 2T mais 4T ao quadrado no sistema internacional, SI. Então eu coloquei aqui, a função que o exercício número 1 de forma é essa aqui. S que é igual a 13 menos 2T mais 4T elevado ao quadrado. Essa é a função. Detalhe, SI significa espaço. P significa tempo. Então, o que nós temos? Nós temos uma função de espaço pelo tempo. Ou seja, essa função descreve o movimento. E se nós descreve o movimento, nós poderíamos tentar enquadrar ela em dois movimentos que nós já estudamos em sala de aula. E quais são eles? Primeiro, movimento retilíneo uniforme. Porém, movimento retilíneo uniforme, nós tivemos uma fórmula padrão, chamada de função horária do espaço. E essa fórmula chamada de função horária do espaço, tinha essa configuração. posição final igual a posição inicial, mais a velocidade, vez do tempo. Conhecido ali no meio acadêmico, ali no meio discente, como sorvete. Para auxiliar vocês na memorização. Mas essa é a função horária do espaço, quando nós estamos falando do movimento retilíneo uniforme. Observe que isso aqui é uma expressão de primeiro grau. Ou seja, uma função de primeiro grau. Então, o expoente aqui, em cima da variável envolvida é um, primeiro grau. No entanto, nós também estudamos um outro movimento. O movimento retilíneo uniformemente variado. E no movimento retilíneo uniformemente variado, até o presente momento, nós estudamos duas expressões matemáticas. Uma era chamada de função horária da velocidade. Essa aqui, matematicamente expressa para você, que diz que a velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração, vez do tempo. Essa é uma expressão que possibilita para você, estudante, calcular a velocidade que o objeto vai adquirir, enquanto que é o momento que você queira, ou seja, em qualquer tempo. Porém, se essa expressão, você só poderá usar quando você estiver interessado em calcular a velocidade final. Ou seja, subentende que essa velocidade muda com o passar do tempo. Essa expressão pertence ao movimento retilíneo uniformemente variado. É variado porque a velocidade muda. Uma outra expressão é a função horária do espaço. E essa função horária do espaço tem uma cara diferente. Mas antes de falar propriamente dela, eu quero que você identifique cada um dos seus componentes, o que significa. S posição final, S zero posição inicial, mais V zero velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa expressão é a maneira que você tem, enquanto estudante, de calcular a posição do objeto em qualquer tempo que você quiser. Mas eu quero que você perceba que essa é uma expressão de segundo grau. Por que de segundo grau? Olha o expoente aqui, em cima da variável T. É ao quadrado. Então, essa expressão é uma expressão de segundo grau. O que eu preciso que você tenha em mente? É que a função horária do espaço, quando nós estamos tratando o movimento retilíneo uniformemente variado, é uma expressão de segundo grau. Então, toda vez que você tiver uma expressão de segundo grau, que trata da posição, que é o S, pelo tempo e for de segundo grau, nós estaremos falando do movimento retilíneo uniformemente variado. E não estaremos falando, então, do movimento retilíneo uniforme. Não estamos falando do movimento retilíneo uniforme. Por que não? Porque no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante e a expressão é uma expressão de primeiro grau. Ok. Então, vamos entrar agora no nosso exercício previamente dito. O texto te forneceu essa expressão de tempo pelo espaço, ou do espaço pelo tempo. Observe que essa expressão é uma expressão de segundo grau. Se é uma expressão de segundo grau, só pode pertencer a que movimento? Ao movimento retilíneo uniforme variado. E no movimento retilíneo uniforme variado, das duas equações que vocês têm por enquanto, uma chamada de função horária da velocidade, e a outra chamada de função horária da posição, a outra que tem a expressão de segundo grau é a da posição. Então, possivelmente, essa expressão que ele montou para você, ela veio da substituição da expressão geral que nós temos, que foi essa fórmula montada, onde as variáveis posição inicial podem ser mudada, velocidade inicial pode ser mudada e aceleração. Possivelmente, a expressão que ele forneceu já foi a substituição dos valores dessas variáveis na expressão geral. Então, o que o texto sugere? Qual é a pergunta do texto? Determine a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Sendo assim, se a fórmula de cima e a fórmula de baixo são as mesmas, a única diferença é que na fórmula de baixo você ainda não substituiu os valores, e na fórmula de cima os valores já foram substituídos, então, por comparação, nós vamos poder encontrar os respectivos valores. Como? Então, olha esse S0, compara com a fórmula de cima. Quem é que está no lugar dele? O S0 é o número 13. Então, sugere para você que quando nós substituímos o S0 pelo seu valor, o valor que foi substituído foi por quem? Pelo valor 13. Então, quer dizer que a posição inicial vale 13. No entanto, esse 13 aqui, no sistema internacional, está relacionado com posição. E a posição do sistema internacional, a unidade medida é metros, por isso que eu coloquei M. Então, a posição inicial vale 13 metros e quanto? E como você conseguiu encontrar ele? Por comparação. Por comparação também, você vai perceber que no lugar da velocidade inicial, olha aqui em cima, que valor está entrando no lugar da velocidade inicial? Velocidade inicial, lá em cima, está marcando o número menos 2. O que sugere para você? Que o valor da velocidade inicial vale menos 2. Mas qual seria a unidade medida da velocidade? No sistema internacional, é claro. Metros por segundo. Bom, surge uma dúvida. Existe velocidade menor que zero negativa? Em física, existe. Significa que o móvel está andando no sentido contrário da trajetória. Não significa que a velocidade, propriamente dita em modo, é negativa. Negativo quer dizer que ele está voltando na trajetória. E uma forma de representar que ele está voltando, se não negativo. Logo, nós já definimos para vocês a posição inicial e a velocidade. O que vai me tirar um pouquinho mais de trabalho está aqui. Quando eu olho a de cima e comparo para a de baixo, no lugar da aceleração dividido por 2, olha o número que nós temos. O número 4. O que sugere para você? Que o valor da aceleração, o que me interessa saber, dividido por 2, está sendo igual a que número? 4. Então, se eu fizer a pergunta para você, eu não quero saber qual é o valor da aceleração dividido por 2. Se eu perguntar para você, quanto vai a aceleração? O que você faria enquanto aluno? Matematicamente, você coloca o 1 aqui embaixo do 4, porque qualquer número pode ser dividido por 1, e aplica a multiplicação cruzada. O de baixo, multiplica o de cima. Então, ficaria 1 vezes A, A. O de baixo, multiplicaria o de cima. 2 vezes 4, 8. 8 o quê? Se a aceleração é metros por segundo ao quadrado. No texto, ele te fez 3 perguntas. Posição inicial está aqui, 13 metros. Velocidade inicial está aqui, menos 2 metros por segundo. E a aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Eu espero que você tenha entendido, e logo mais estaremos corrigindo aqui o exercício número 2. Até mais. Até mais.